Olá meninas, sejam bem-vindas ao meu canal, espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje vamos mostrar então aqui mais um pouco do dia, qual foi aqui a roupinha que eu escolhi para hoje, aqui para o fim de semana. Portanto, hoje vou fazer umas contorinhas cá para casa, portanto, são coisas simples, portanto, escolhi também assim uma roupa assim simples, umas calças de ganga e uma camisola. Vamos começar aqui então para a camisola. Esta camisola é da Zara, é assim de seda e já tem estas riscas, ela é assim camel escuro e preta e já tem assim estas riscas, parece assim de tigre, sabem? Portanto, já é assim daquela onda dos padrões que se estão a usar agora muito, então assim de tigre, leopardo, serpente. Ela tem então aqui assim 4 botõezinhos, aqui assim à frente, depois tem aqui a bola preta, é assim bola de camisa, de polo assim, estão a ver, preta, não é? É manga a 3 quartos e depois tem aqui também dois botõezinhos também aqui assim no fundo e depois faz assim, então aqui um corzinho assim. Portanto, é assim. Tem também aqui duas, aqui uma rachinha deste lado e outra deste, vou-vos mostrar como fica por trás, portanto, como é que ela é assim por trás. Ela é assim meio larguinha, portanto, é confortável. Penso que ainda dá para vestir, acho que ainda dá mesmo para vestir nesta época, mas vou pôr um casaquinho também, vou meter um casaquinho no carro, não vá assim arrefecer ou chegar ao gastar de casa, sabe assim como é que é, mas penso que ainda acho que está ótimo ainda para o dia de hoje. Portanto, depois tem assim as calças de ganga, com umas calças de ganga normais, que são da Stradivarius e o sapato é da Zara, portanto, é assim um sapato camel, é da mesma cor, assim, é de verniz, da mesma cor aqui das riscas da blusa. Portanto, por acaso, tinha um sapato da Zara assim, ele é assim bicudinho, é raso, assim, o saltinho é baixinho, então lembrei-me aqui do conjugar. Este eu comprei o ano passado, este sapato, na Zara. A mala é esta da Mango, assim também camel. Pus aqui o porta-chaves, assim, aquele... É porta-chaves, é assim, esta bolsinha que dá para meter umas moedinhas, sabe, que eu vos mostrei até num vídeo de comprinhas. Aqui só assim para dar, assim, um toquezinho dourado aqui ao look, assim, e pronto, foi assim o que escolhi, então, para vestir. Vou-vos dizer qual é o verniz que tenho, porque escolhi também, assim, um verniz bem caramelo, assim, é este aqui da Pink Duck, da coleção The Major, ele já está testado no blog e podem também ver o vídeo, se ainda não viram, aqui o vídeo que já está no canal, em que eu experimento, assim, na unha, ponho na unha os três que comprei que nessa encomenda da Primor, que eu comprei hoje na Primor. Portanto, este é o 335, ok? Portanto, é assim um caramelo, é um bocadinho mais claro do que as riscas da blusa, mas eu acho que liga bem, assim, faz um bocadinho de quito, contraste. Estou a gostar muito destes vernizes da Pink Duck, acho que são muito bons. De batom pus este, estou com a minha maquilhagem simples nos olhos, pus só um bocadinho dourado mesmo, assim, uma sombra dourada simples e rímel, e então nos lábios vou pôr este aqui, que é da coleção metal, dos metais metal, são os metal liquid lipstick da Kiko, o número 03. Sim. Portanto, é assim um acobriado, assim, é assim um camelo alaranjado, pronto. Portanto, estou a gostar muito também destes metálicos. Fica assim metálico, mas não é assim muito, muito metálico, e fica assim muito sequinho nos lábios, porque eu estou a gostar muito também. De perfume, para hoje escolhi aqui este, da Red Vanilla, da Zara. Aqui o Red Vanilla eu gosto muito, ele é assim muito semelhante, se gostam do L'Avié Belle, ele é mesmo muito semelhante, aqui o Red Vanilla. É um perfume, assim, aconchegante, assim, como a temperatura já desceu um bocadinho, assim, acho que é mesmo muito, muito bom este Red Vanilla, aconselho a irem experimentar aqui este Red Vanilla, ok? E pronto, foi então este o look que escolhi para hoje. Espero que se divirtam também no fim de semana, e sempre, mas espero que tenham um dia ótimo, e encontremos-nos então no próximo vídeo. Beijinhos grandes a todas!